Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos programar o nosso player. Vamos fazer com que a câmera siga o mesmo, vamos fazer ele atirar e movimentar ele utilizando o direcional do teclado. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto, agora eu vou abrir a nossa cena, então é só clicar aqui, caso vocês estejam nessa tela, é só clicar aqui Project Manager, que é a parte de gerenciamento do projeto, onde você pode ver as configurações do jogo, pode ver as cenas do seu jogo e várias outras coisas. Ah Danilo, eu não sei abrir o projeto. Tranquilo, vou abrir junto com vocês aqui, só vir em File, Open, ir na pastinha onde está o seu projeto, então por exemplo Hitman aqui, Hitman Game, e aquele arquivo Game.json é só selecioná-lo duas vezes, ele vai carregar o seu projeto. Pronto, e no caso, como eu cliquei para abrir o projeto, pessoal, ele já identificou que tinha uma cena aqui chamada main e já carregou ela. Então estou vendo a cena main aqui, viu que legal? Maravilha. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso player, como eu havia prometido. Então vou vir aqui, add new object, vou criar um sprite, um objeto que pode receber animação, tá? Animação no sentido do que? De quadros, eu colocar uma imagem para representar o objeto e animar essa imagem, tá? Como por exemplo, fazer ele andar, fazer ele pular e várias outras coisas. Então esse objeto do tipo sprite, ele serve para isso, pessoal, além de várias outras funcionalidades que ele possui. Nós vamos visualizar isso no decorrer dos nossos encontros. elementos. Então aqui, o nome do meu objeto, player, vou criar uma animação para ele, ó. A minha animação para ele, pessoal, só vai ter um quadro, ó. Então aqui eu vou adicionar um quadro e ele já cai na pastinha, ó, do projeto, olha que legal. Então eu vou vir em sprites e vou selecionar o meu hitman, tá aqui. Olha que legal. Vou aplicar. Então agora se eu arrastar o hitman para cá, o nosso player, olha que show de bola, tá ele aí no nosso cenário. Se eu der um play, eu vou ver o meu jogo rodando, ó. Tá aqui ele. Beleza? Ah, Danilo, mas ele tá paradinho e não faz nada. Tranquilo. Vamos adicionar uma ação de movimento para ele. Então vou clicar duas vezes aqui no meu objeto player e vou adicionar um comportamento, pessoal, que é esse behaviors aqui, ó. Então em behaviors, opa, saiu de lá. Quando eu clico em behaviors, eu posso adicionar comportamentos que já vem pronto aqui no GDevelop. Então é só clicar aqui em ADD e escolher o tipo de comportamento que eu quero aplicar a esse objeto. Existem novos comportamentos aqui que o GDevelop foi construindo, foi criando e eu posso instalar aqui no meu projeto, mas no nosso caso, nós vamos utilizar alguns comportamentos que já estão instalados aqui. No caso do player, o que que eu vou utilizar aqui, ó, esse top-down movement, que permite que eu movimente o meu player nas oito direções. Então aqui, ó, qual que é a aceleração? A velocidade que ele vai andar. O ângulo, né? Então que ângulo que ele vai começar? Ó, ângulo zero. Desce a aceleração, 800. Velocidade máxima, 200. E aqui, pessoal, rotação, velocidade da rotação, 180. Viewport. E aqui, ó, ele permite eu mudar o ângulo de visão, tá? No nosso caso, nós não vamos mexer em nada, tá tudo perfeito e eu vou clicar aqui em Apply. E olha só que show de bola, pessoal. Só de adicionar esse componente, vou dar um play e quando eu movimento o objeto, olha só que legal, eu estou apertando as setinhas aqui do ritmo. Ele já está andando, ó, tá vendo? Ele anda para todas as direções. Só que aí você vai falar assim, Danilo, ele está andando, mas está meio esquisito, né? Ó, eu aperto, ele não está com uma movimentação legal. Por que isso, pessoal? toda sprite, ó, vou clicar de novo aqui no meu player. Toda sprite, né? Toda imagem que você adiciona numa sprite aqui, ela tem um ponto de origem. Então, aqui, ó, vou clicar aqui para selecionar essa animação, esse quadro dessa animação e vou clicar aqui, ó, Edit Points. O que que acontece? Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Esse pontinho vermelho, pessoal, é o ponto de origem da imagem. Então, para o GDevelop, esse pontinho aqui é a coordenada mais importante para ele. Por quê? Porque quando eu rotaciono o meu objeto, ele vai rotacionar o objeto com base nesse pontinho vermelho aqui. Entenderam? Quando eu posiciono o meu objeto em cena, esse é o ponto inicial do objeto na cena. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho vermelho, olha só, que é esse ponto chamado Origin aqui, ó, e vou modificá-lo. Então, vou vir aqui no X, ó, vou aumentar o X, vou vir no Y, vou aumentar o Y e vou jogar ele aonde, pessoal? Lá no centro, ó. Opa, passou mais. Tá aqui, ó, 22 e aqui eu vou colocar, deixa eu ver se tá certo. Aí, ó, certinho. Ou melhor, né? Não vai ser aí não. Minto. Eu vou colocar ele aqui, ó, na cabecinha do Ritzman. Vou dar um close. Por quê? Vou dar um apply. Então, pessoal, por que que nós mudamos ali o ponto de origem da nossa sprite, do nosso objeto player? Porque com isso, quando eu modificar ele aqui na cena, ó, vou modificar a coordenada dele da cena. Então, selecionei o objeto, vou vir aqui no X, vou colocar zero e no Y, zero. Olha onde ele veio, veio aqui no cantinho, tá? Então, o ponto de referência dele agora é aquele ponto de origem lá que nós modificamos, beleza? E ele influencia em várias coisas, até na movimentação do ângulo, que se eu mudar o ângulo, ó, ele vai mudar em relação àquele pontinho. Então, agora, ele rotaciona no seu centro, ó, em volta da cabecinha do Ritzman. Antes, o que que ele acontecia? Ele rotacionava no canto direito superior. Então, isso aí ficava errado ali no nosso jogo, beleza? Então, o nosso Ritzman aqui já está se movimentando, só que se eu der um play, olha que legal, e movimentar com ele aqui no jogo, vocês vão reparar que ele vai sair da cena, ó, foi embora, não vejo mais ele, ó, tá vendo? E o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos programar, vamos fazer com que a câmera siga o nosso jogador. Isso que tem que acontecer, ele tem que seguir o ritmo, onde ele for, a câmera tem que ir atrás. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos vir aqui em main, que é a folha de eventos desta cena, e nós vamos criar um evento, pessoal. Para criar um evento, é só vir aqui, ó, add new empty event, aí ele criou um evento. E para que esse evento seja disparado, eu posso definir uma condição, então tem que acontecer fazer algo para eu executar as ações aqui desse lado. No nosso caso, esse evento vai ser executado sempre, então não preciso definir uma condição aqui. Então, vem aqui em action, qual ação ele vai executar sempre, a cada atualização do jogo aqui. Eu vou fazer com que, ó, other actions, eu vou procurar aqui, pessoal, vamos ver se eu acho aqui, a parte de câmera. Então, tem que achar aqui a câmera. Acho que é mais fácil até digitar aqui no search, ó. Câmera, câmera, aqui, ó. Centralizar a câmera em um objeto, ó. É essa ação. Então, eu vou clicar aqui, e olha só que show de bola. Ele até sugere um tutorial para você visualizar, ó, como funciona isso, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, eu vou assistir um tutorial que me ensina a fazer isso. Eu não quero, vou mandar esconder. E aqui eu vou selecionar o objeto, ó, player, tá? Ah, então é para centralizar a câmera em qual objeto? Ah, no objeto player. E aí ele fala, ó, beleza, né? Em qual camada? Tá? Ah, na camada base. Tudo bem, por enquanto não precisamos mexer em nada, só clicar em OK. E agora, se eu der um play, ó, olha que legal. Todo lugar que eu for, eu vou ver o objeto. Ah, Danilo, mas parece que ele não sai do meio, ó. Isso, perfeito, que o fundo é da mesma cor em todo lugar. Então, o que acontece? Para a gente, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Não vamos conseguir perceber, né, essa mudança, ele andando pelo cenário. Entenderam? Então, vou fechar aqui. Eu já consigo movimentar, já tô conseguindo fazer ele atirar, perdão, ele movimentar, já tô conseguindo fazer a câmera seguir ele, né? E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Do jeito que tá ali, ficou meio esquisito, porque é um movimento e eu não vejo, né, mudança. Parece que ele não tá andando. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar mais um sprite daquele banco de imagens e vamos jogar no nosso projeto para utilizar, no nosso projeto, que vai ser o fundo, tá? Então, vamos lá na nossa pastinha de sprites. Estou aqui na pasta de sprites, pessoal, e eu vou pegar qual sprite, ó, eu tenho aqui png e eu tenho aqui, ó, cadê? Vamos ver, deixa eu encontrar, vamos ver, main, survivor, tiles, ó, que são todas as imagens que podem ser utilizadas aqui no projeto. Então, tem vários tipos de imagem, ó. Nós vamos pegar uma imagem para representar o fundo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, qual imagem? Vou pegar essa imagem aqui, ó, deixa eu ver, de tijolo, tile 69, vou pegar essa tile 42, vocês podem escolher a que vocês desejarem. E vou pegar aqui essa 5 e essa 1, ok? Vou copiar, ctrl C, vou lá na pasta do nosso projeto, gdevelop, hitman game, sprite, e vou colar aquelas imagens aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E eu vou até renomear, caso seja interessante, ó, vou pôr aqui, ó, background 1, e aí vocês podem fazer o que? A mesma coisa ou podem deixar o nome que vocês quiserem. Pode deixar o mesmo nome aqui, ó. Eu vou colocar background 1, background 2, background 3 e background 4. tá aqui, ó, só pra deixar um padrão, tá? Então, tá aqui. Só tô errando na hora de salvar, tô tentando sobrescrever. Pronto, tá aqui, ó, background 1, 2, 3 e 4. Fechou. E agora vamos voltar para o nosso jogo, pessoal. Aqui no nosso jogo, o que que nós vamos fazer? Vou voltar para a cena main, ó, tá aqui a nossa cena main. Se eu utilizar o scroll do mouse, o que que eu faço? Ó, eu diminuo ou aumento o zoom da cena, tá? Basicamente, tudo que vocês olharem aqui dentro faz parte da sua cena. O que vocês estão vendo aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, é a sua câmera. Então, imagina que esse quadradinho é a sua câmera e a sua cena tudo que tem aqui dentro. Então, o que você visualizar dentro do quadrado é o que você vai ver na sua câmera enquanto o jogo estiver rodando. Eu vou adicionar um novo objeto aqui do tipo Tiled Sprite, ó. Esse objeto, ele é bem legal, pessoal. Vou colocar aqui o nome dele de background, ó. Background, que vai ser o nosso fundo. E eu vou selecionar uma imagem. Eu posso até criar uma imagem. Depois nós vamos criar uma imagem para ver como que é. E eu vou escolher uma nova imagem. A única imagem que eu tenho no meu projeto associado agora é o Hitman Gun. Então, eu vou pegar uma nova imagem. Eu vou escolher aqui, pessoal, como imagem. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Deixa eu pegar. Vou até alterar o nome aqui. Ficou sobrando um T aqui, ó. Pronto. No background 4, né. Pronto. Agora ficou legal. Eu vou pegar aqui, como imagem, pessoal. Essa daqui, ó. Tá? Esse background trace. E vou abrir. Pronto. Então, eu associei ao meu objeto. Vou dar um Apply. E olha que show de bola. Vou arrastar ela aqui para a cena. Arrastei. E o que eu vou fazer, pessoal? Ela está pequenininha, ó. Eu vou aumentar o tamanho dela. Então, eu posso clicar aqui e puxar ela, que ela vai redimensionar. E olha que show de bola. Quando eu aumento o tamanho dela, ela duplica. Ela replica ali, ó. Aquela imagem nos ângulos para completar. Viu que show de bola é esse tipo de objeto? Muito legal, né? E é um objeto usado justamente para isso. Para compor fundo de cenas, tá? Então, tá aqui. Eu vou vir aqui, ó. Para ficar mais fácil. Eu já sei o tamanho da minha cena. É 800 por 600, ó. Então, eu vou definir nas propriedades do objeto aqui. Pronto. Tá aqui. Ele ocupando a cena inteira. Beleza? E a posição. Qual a posição que ele começa? É só 00. Então, ele vai vir e vai ficar certinho. Ah, mas cadê o ritmo? Ele tá escondido, pessoal. Lá dentro da cena. Tá? Ele tá aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Ou melhor dizendo, perdão, né? Ele está escondido. Ele está embaixo, né? Do background. Então, eu posso vir aqui, ó. Clicar com o botão direito. Ou melhor, não preciso clicar com o botão direito. Mil perdões. Selecionar o nosso background. E mudar aqui, ó. O Z Order. O que seria esse Z Order? É a ordem que ele está na layer. Nesta camada. Tá? Então, eu vou colocar aqui como 0. Se eu clicar no ritmo, olha em que order que ele tá. 1. Então, ele está em cima agora do nosso background. Então, se eu der um play. Tá aí. E se eu movimentar agora, eu tenho a sensação que ele está se movimentando por conta do fundo. Tá vendo? Só que vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? O fundo vai acabar. Repararam? Viram aí? Então, o que nós vamos fazer? Inicialmente, eu vou pegar aqui o nosso background. E vou mudar o tamanho dele, ó. Vou colocar ele aqui. 3.000 por 3.000. Pronto, ó. Tá aqui, ó. 3.000 por 3.000. E eu vou mudar a posição dele. Então, aqui. Em X, eu vou colocar 1.500. Opa, 1.500 não, né? Menos 1.500. E em Y, eu vou colocar menos 1.500. Pra quê? Pra ele ficar mais ou menos centralizado. Apesar que não centralizou muito na minha continha. Foi errada, né? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Beleza? Aí, se vocês quiserem, vocês podem aumentar o fundo. Ó. Colocar 5.000 por 5.000. Não tem problema. Vou colocar 5.000 por 5.000. Tá aqui. E posicionar ele aqui, ó. Fechou? Show de bola. Tá aí. Posicionamos. Tranquilamente. Se eu der um play agora. Vai demorar. Para nós encontrarmos. O final da sprite. Estão vendo? E depois, nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos criar uma linha. Pra delimitar. O quanto o nosso hitman vai poder andar no cenário. Então, não se preocupem. Então, podem deixar desse jeito, ó. 5.000 por 5.000 background. Pra pegar uma área enorme ali da cena, né? E aí, ele vai ter uma liberdade maior pra se movimentar. E depois, nós vamos corrigir ali. O quê? Pra evitar que ele saia dessa área do background. Entendeu? Ele vai sempre ficar andando onde? No background. Beleza? Então, nós conseguimos fazer o quê hoje, pessoal? Conseguimos criar o nosso player. Fazê-lo movimentar. E ainda colocar um background de fundo aqui no nosso jogo. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que o nosso player mude a sua direção com o mouse. Então, onde eu apontar o mouse, o nosso player vai virar pra aquela direção e atirar. Pessoal, um grande abraço. E até o nosso próximo encontro. Pessoal, um grande abraço.